Fique até com os sinais, o Super Trio da NET tem três produtos pra você. Super Trio, com banda larga 12 mega, 71 canais de TV com telecine e telefone NET por apenas 99,80. E ainda escolha o melhor reality show do Brasil ou campeonatos estaduais. Ligue 3266 6030. Quem tem NET tem tudo. Trio da NET.